Foi no primeiro dia do ano em que a Cristiane do Nascimento foi assassinada pelo companheiro dela, um guarda civil metropolitano. É até aquele caso que chamou bastante atenção porque ela chegou a jogar o filho dela por cima do muro da casa dela para a vizinha para salvar a vida do filho dela, mas não conseguiu poupar a vida dela mesma. O guarda municipal já possuía diversas rixas com a sua amásia, já havia diversos registros de ameaças de lesões corporais domésticas, dentre outros crimes, ele ostenta alguns antecedentes criminais, por exemplo, porte ilegal de arma de fogo, lesões corporais, ameaças dentre outros. E naquele momento ele acabou chegando em casa, inclusive com uma arma ilícita, a qual não possuía registro, e iniciou uma série de ameaças contra essa criança de apenas 6 anos, porque supostamente essa criança teria escondido seu aparelho celular. Em razão disso, como não poderia ser diferente, no exato momento em que ele saca desta arma, a mãe, obviamente, tentou proteger o seu filho. Momento em que acabou havendo um empurra-empurra, houve inclusive um disparo de arma de fogo através da própria arma desse indivíduo, por parte da vítima, que acabou causando lesões corporais leves nesse indivíduo, e ela sai correndo para tentar salvar a sua vida e de seu filho. Momento em que ela lança a criança para a vizinha e o indivíduo acaba pegando essa arma e efetuando tiros pelas costas, fazendo com que ela venha a óbito em razão desses ferimentos. Através de laudos periciais e provas testemunhais, que eles sofreram uma agressão justa, ou seja, a jovem falecida estava tentando salvar a sua vida, e razão pela qual efetuou um disparo contra ele. Então, não havendo nenhum tipo de injusta agressão contra ele, ou seja, a agressão que ele sofreram era justa por parte dessa jovem, ele acaba matando-a, cometendo homicídio triplamente qualificado.